Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês em off total. Vocês têm noção de que as pessoas que fazem vídeos pro YouTube e tal, elas pegam um dia e filmam tipo uns 10 vídeos, né? Então, acho que vocês sabem que os ados da semana, eu gravei no mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo de sábado, e já tô deixando um pra talvez postar na segunda, caso não tenha os ados da semana, da semana que vem. Então, a gente pode normalizar essa semana como a Semana do Pijama, porque tá muito frio e eu não quero me trocar. Hello, 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 mas, Suíris, aqui quem vos fala é essa pessoa que a cara nem queima pra perguntar as asneiras que eu pergunto pra vocês. Mas, gente, esse vídeo, ele é muito especial, porque eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando do meu primeiro body splash do Boticário, que foi o Nativa Spa de Amexa Negra. Ele tá aqui, gente, porque eu gravei os ados da semana, ele apareceu e aqui tá mó zona. Então, assim, tá fácil, porque minha intenção não era nem mostrar, mas já que tava aqui, eu tô mostrando. E aí, agora, chegou o primeiro perfume da Boticário aqui na minha coleção. Ele chegou como forma de decante, tá? Esse decante aqui, que é exclusivo das revendedoras, olha só. O pessoal que vende aí a Boticário no catálogo tem acesso a esses decantes. Como vocês podem ver, eu já usei pra testar antes de trazer a resenha aqui pra vocês, usei algumas vezes. E esse perfume, ele foi um presente da minha amiga querida, a Thais, que eu vou deixar o Instagram dela aqui, caso vocês tenham interesse de adquirir algum produto da Boticário por revenda. E for de São Paulo, caso precisem de uma entrega em alguma estação de metrô, chama a Thais, que ela desenrola aí com vocês isso. O primeiro perfume da Boticário que chegou aqui na minha coleção foi o Elize Blanc, tá? E eu vou falar pra vocês aqui algumas considerações que eu tive sobre esse perfume. E lá no final eu conto pra vocês se eu sairia ou não do decante. Então vamos lá, ó. Segundo o Fragrantica, eu sempre gosto de fazer uma comparação das notas com o que eu achei, tá? Tem aqui toda a descrição olfativa, e depois a gente entra na minha percepção, que às vezes é completamente diferente. Então aqui ele coloca floral branco de topo, frutado, doce, amadeirado, atalcado, terroso, patchouli, íris, fresco e almiscarado. Aí aqui ele fala assim, ó. Ele tem uma pontuação de 4.30 estrelas, tá? E fala que é um perfume chifre frutado feminino, uma nova fragrância, foi lançado em 2019, criado por Napoleão Bastos e Verônica Casanova. Tá? Fala aqui das frutinhas. E assim, gente, olha só. O que eu vou falar aqui pra vocês a respeito deste perfume? Aqui, a nota de topo dele que aparece é o floral branco. Na minha percepção olfativa, não. Porque floral branco é o Chanel 5, que é meu perfume favorito. E assim, eu não consigo criar nenhuma conexão entre os dois. Pra mim, não se assemelha de forma nenhuma. Agora, esse perfume, ele me lembra, não tô falando que ele é inspirado, tá? Muito o Alain Gold da Thierry Mugler. E por quê? Porque assim, gente, ó, esse perfume pra mim, na borrifada, ele vem muito amadeirado. E pra quem tem o olfato voltado pra floral frutado, pra floral branco, aguentar com o amadeirado, é puxado. Só que a minha opinião sobre o Elize Blanc é a mesma que eu tenho sobre o Alain Gold da Thierry Mugler. Se tu aguenta com a saída dele, a surpresa no final é maravilhosa. Gente, a saída desse Elize Blanc é muito forte. A ponto de eu achar que no momento da borrifada, ele me lembra até um pouco de tabaco. Eu não tô sendo exagerada. Tanto que aqui, ó, eu tô com o Alain. Eles têm até que uma coloração bem parecida, ó. Tanto que daí eu já tiro que a composição talvez seja a mesma. E assim, a saída do Alain, ela não me agrada em nada. O pior momento do Alain pra mim é nos primeiros 15 minutos que ele fica com esse amadeirado presente. E o da Boticário não é diferente. Não são perfumes semelhantes, porque depois o Alain ele vai pra um doce meio licorado. Esse daqui, o Elize, você sente que ele tem uma presença de patiolim nele. Coisa que o Alain eu já não sinto. Se ele tiver, eu não faço a menor ideia. Deixa eu dar uma procurada aqui na composição do Alain Gold. Que é o Alain Extraordinary Gold Shimmer Mugler. Aqui, ó. Atalcado, floral branco. Aí depois, no segundo momento dele, que esse aqui, o Elize pra mim, ele tem muito patioli presente. Ele já vem pra um âmbar amadeirado, o especiado fresco, baunilha e floral. Então, a saída deles é muito igual, porque os dois têm de nota de topo o floral branco e eles dois têm o amadeirado na composição. Eu tenho pra mim que o meu olfato tem uma hipersensibilidade a cheiro amadeirado e não se agrada por conta disso. Porque assim, as notas amadeiradas, pra mim, elas chamam atenção acima de tudo. Então, se em uma pessoa predominar ali o cheirinho do frescor, pra mim, vai predominar o amadeirado. Independente que fale, ai, é uma nota de saída, não é na... Cara, eu vou sentir de primeira. Eu não sei o que acontece, porém, eu sei que é o que acontece. Então, assim, esse perfume, pra mim, respondendo, se eu sairia do decante dele, a resposta é sim, com a mais absoluta certeza. Mas ele seria um perfume que eu usaria muito no inverno e seria um perfume que eu não usaria quando eu tivesse com uma enxaqueca, porque como o Alien, a saída dele me arregaça. Chega a incomodar, só que se tu aguenta com a saída, quando ele chega ali, a projeção dele fica mais com as notas de fundo, é um mega perfumaço, um mega. E esse aqui, pelo que eu tô vendo aqui no site, ele é um parfum, né? E pela minha mão, eu tô vendo também porque ela ficou oleosinha, o que é um ótimo sinal, um sinal maravilhoso, porque é um nacional que tem um empenho, olha agora como ele tá, meu Deus, que perfume, que tem um empenho maravilhoso e que sim, vale a pena e com certeza eu vou investir quando acabar o decante no perfume comum, no perfume normal, no perfume... Vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Então, assim, é um perfume que na saída ele te dá dá uma porrada quando ele sai, mas se tu aguentar, você fica aí com um mega master perfume. Esse perfume não é um perfume lançamento, mas calhou que ele foi o primeiro perfume da Boticário que veio parar na minha coleção. Então, se você tem, conta pra mim como é que você sente ele, porque eu adoro ver essas variações de olfato aqui, tipo, ah, pra mim ele é tal coisa, nossa, pra mim ele é tal coisa, nossa, pra mim ele é outra coisa. Eu amo quando isso acontece, quando a gente entra nessa discussão, eu acho maravilhoso. Então, vem contar pra mim qual que é a tua opinião sobre isso que eu vou adorar saber. É isso, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá, deixar seu like, me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui e está também aqui na descrição do vídeo pra você ficar mais próxima de mim. Um beijo imenso e até o próximo vídeo. Tchau.